Caleidoscópio de volta ao vivo, o papo de hoje é sobre as fake news, as notícias falsas que ganham espaço na internet. A gente já vai voltar a falar disso, te peço licença para abrir um espaço. Você sabe, quarta-feira é dia da nossa coluna sobre educação financeira, seu espaço para aprender a cuidar melhor da sua grana. Hoje o economista Frederico Torres, mestre em administração, com 25 anos de experiência em mercado, nos fala sobre o financiamento estudantil. Você está querendo estudar, mas não tem como pagar? Olha a dica dele. Hoje a dica é para quem quer estudar, mas não tem como pagar. Então, é para esse caso mesmo que existem os programas de financiamento estudantil. Hoje vamos falar um pouco sobre eles, mas eu já adianto que tem o bom e tem o ótimo. O melhor deles é o Fies, que é público e subsidiado. O Fies é uma das poucas dívidas no Brasil que vale a pena ter. Sabe por quê? Porque é barata. No Fies você paga 6,5% ao ano e só começa a pagar depois de 18 meses de formado. A título de comparação é fácil encontrar uma aplicação financeira com baixo risco que renda mais do que isso. Só que não é para qualquer um. Há um número limitado de vagas que são distribuídas priorizando alguns cursos e regiões geográficas. Além disso, há exigência de que a renda familiar esteja abaixo de certo nível. Portanto, pode não ser para você. Se não conseguir se enquadrar nos requisitos do Fies, há alternativas de parcelamento estudantil privados, que são aquelas em que geralmente as próprias faculdades facilitam o pagamento. É mais fácil conseguir os financiamentos e as condições não são tão boas como as do Fies. O mais famoso deles é o que você paga metade da mensalidade pelo dobro do tempo. Também não tem aquela pausa sem pagar a tal da carência, para o caso de demorar um pouco até conseguir um emprego. Ainda assim, vale a pena. Afinal, em recente pesquisa internacional, o Brasil foi apontado como um país onde há maior diferença entre quem tem e quem não tem curso superior. Em média, uma vez e meia a mais. Então, a gente sabe que o melhor mesmo é pagar à vista, quando sempre há descontos. Mas se para você não dá, eu sugiro que não deixe de lado o seu sonho. Financie os seus estudos e alavanque a sua carreira. Que tal? Esse foi o Educando Seu Bolso na TV de hoje. Quer saber mais? Fique ligado no Calê aqui na TV Horizonte. Muito bom, Fred. Financiar os estudos pode ser uma coisa muito boa. Afinal, a pesquisa do IBGE de alguns anos atrás mostrou que quem tem uma graduação pode ganhar até três vezes mais do que quem tem só o ensino médio. Então, fique de olho. Bom, vamos continuar o nosso papo sobre fake news. A gente conversou no bloco passado sobre a informação falsa. Ela se propaga muito, as pessoas se interessam mesmo. E há um fator aí que talvez explique. A internet. Por quê? Por que a internet ajudou tanto? Porque boato, mentira, sempre existiu. Mas as notícias falsas ganham um poder, parece maior, com a internet. Vocês não brigam para falar. Bom, eu acho assim que são duas coisas. O boato disseminado numa cidade do interior, ele tem uma localização geográfica disseminada, limitada. Para um boato passar de uma cidade para outra, tem que ser um boato, uma coisa muito fora do comum. Caso contrário, ficará restrito aquela cidade. Talvez é um grupo dentro daquela cidade. Agora, quando você joga uma informação falsa, um fake, na internet, o alcance passa a ser global. Então, a dimensão territorial, ela não existe comparação de uma coisa com a outra. O boato físico disseminado numa cidade do interior, de uma certa forma, ele é mais fácil de ser encontrado. Você vai perguntar, quem que te fala? Foi fulano. Aí você vai no fulano, não, foi ciclano. De uma forma ou de outra, você acaba chegando na fonte original. Agora, na internet, né? Acabou de falar lá, a dificuldade de se chegar a uma fonte original de um boato veiculado via internet, ela é muito mais difícil. Porque a tecnologia, ela permite um anonimato. Você pode criar um perfil falso. O anonimato, acho que é uma grande questão, né, Marcelo? A pessoa pode lançar uma informação, ela pode estar numa lan house, nem sei se existe. Ainda existe. Eu usei uma recentemente no interior. Para imprimir alguma coisa. Exatamente. Porque a internet hoje está muito fácil, né? Ter em casa, sem generalizar naturalmente. É, a questão do anonimato, ela é, talvez, a pedra que a gente mais norteia o problema do boato na internet, porque ele é muito fácil hoje, não é? Usando isso. Você corre lá na lan house, faz um perfil falso, baixa uma foto aleatória e criou ali a notícia e começa a propagá-la. Só que a nossa Constituição Federal, ela veda o anonimato. Então, nas primeiras discussões que houveram a respeito da notícia falsa, sempre pensaram, ah, mas nós vamos proibir a liberdade de expressão, de manifestação, porque dentro da notícia falsa, não necessariamente há falsidade integral. Você pode estar compartilhando um conteúdo deturpado, você pode ter sites que brincam com as notícias, e aí você criaria esse impacto. Mas a Constituição vem sempre na frente dizendo, tudo bem, mas sem o anonimato. Porque a partir do momento que você tem o anonimato, aí você tem a própria escusa daquela pessoa que está ali divulgando, ele está se escondendo atrás de um anonimato, você não consegue encontrá-lo. Embora também, mesmo que hajam hoje recursos tecnológicos de alta geração para a gente poder localizar máquinas, não necessariamente aquela máquina foi usada por aquele usuário. Então, a gente está em um terreno ainda muito nublado para descobertas. E há uma outra questão, Wesley, que às vezes essa informação saiu de lugar nenhum, vou ser claro. São os bots, os robôs, contas automatizadas que são criadas imitando uma pessoa. Não é uma pessoa real. Essa conta tem empresa americana que detém 3,5 milhões de contas automatizadas. É como se fossem 3,5 milhões de pessoas compartilhando uma informação. Então, realmente, é muito difícil. Sim, claro. E aí, as redes sociais hoje, elas têm trabalhado, têm investido muito em tecnologia para poder combater esses chamados bots exatamente porque eles acabam complicando o mercado de mídia da rede social. Porque a rede social, ela paga pelas suas visualizações, ela paga pelos seus cliques e ela remunera esse serviço. Só que a partir do momento que você tem uma máquina fazendo isso por trás ali, você está criando um embaraço que ela até a princípio não tinha imaginado que isso aconteceria. E aí, claro, a catástrofe não só financeira pode vir acompanhada de uma catástrofe social. Que vão ser outros defeitos dessa informação falsa, outros efeitos que ela causará em um meio social. Efeitos muito danosos em alguns casos. Sim, sim. No caso do Brasil, 2018, as eleições para presidente chegam daqui a pouco. Vocês acreditam, Fred e Mário, que os bots têm aí uma capacidade de modificar opiniões formadas sobre em quem votar ou não votar? Olha, talvez não nos bots, mas que certamente os candidatos vão ter seus assessores, seus setores para trabalhar algumas informações, com certeza. Agora, o que deve ser visto com muita cautela e é interessante pensar nisso, cada um vai montar a sua estratégia de apresentação, quer dizer, espera-se que o candidato apresente um plano de governo, uma estratégia, espera-se isso. Mas não, nós certamente iríamos nos surpreender com verdadeiras guerras virtuais. E é muito complicado, nesse contexto de polarização que a gente vive na política brasileira nos últimos anos, como as próprias pessoas já editam as suas timelines. E teve um site, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas na eleição americana, a última eleição para presidente, eles mostraram e colocaram lado a lado uma timeline azul e uma timeline vermelha, que lá é até o oposto no que diz respeito a conservador e progressista na comparação com a gente. Mas é... E aí era muito louco, porque você via dois Estados Unidos completamente diferentes sendo contados a partir daquela comparação, sabe? Ou seja, se você editou os seus amigos ali, você deixou de seguir todas as pessoas que discordam da sua linha de pensamento, o que você vai receber é um mundo completamente diferente do mundo daquela outra pessoa que fez exatamente o contrário. Fred, eu quero que você, inclusive, reforce isso, explique novamente para quem não entende isso. A gente acha que no Facebook ou em outra rede social, a gente está tendo acesso às informações livres que estão sendo postadas. Não necessariamente há bolhas, né? Há algoritmos ali que definem o que é que vai aparecer para mim de acordo com o que eu gosto. Por isso que o estudo até dessa semana mostrou que aumentou a quantidade de jovens que ainda recorrem a veículos tradicionais de imprensa. porque eu acho que é um lugar onde você consegue encontrar esse contraditório, né? Onde ainda há um espaço ali para um debate que seja mais ou menos plural dependendo da linha editorial do veículo que a gente está tratando. Mas se existe um lugar da imprensa hoje, o lugar é exatamente esse, né? É o lugar de mostrar e de atravessar os discursos para que as múltiplas verdades possam estar ali representadas. Porque a verdade está em crise desde a pós-modernidade. Então você falar na busca da verdade naquele jornalista, aquilo ali é uma coisa que já caiu, assim. A gente já sabe que já era. Mas é função do jornalismo pelo pacto de credibilidade que ele estabelece com o leitor que ele atravesse a sua narrativa de múltiplas versões. Para que então você consiga chegar o mais próximo possível das verdades que existem, né? Acho que esse papel ele se sublinha diante de um quadro como esse. Por isso o papel do jornalista mais do que nunca é tão importante, né, Marcel? O profissional, o jornalista é um profissional que aprende técnicas na faculdade sobre as notícias, sobre o seu papel social. Sim, eu acho que o jornalista ele tem essa função, né? Ele, de certa forma, é um mediador das diversas informações que circulam por aí. Agora, eu acho que tão importante quanto o trabalho do jornalista é o leitor, o cidadão, ele ser uma pessoa bem informada, né? Se o cidadão não é uma pessoa bem informada, ele não vai saber quando estiver à frente de uma notícia, ele não vai ter aquela clique imediato opa, isso aqui não, isso aqui é uma fake. Se ele é uma pessoa bem informada, na hora que bate a informação na frente dele, ele consegue, eu não digo ter a certeza de que aquela informação é falsa, mas ele consegue ter a dúvida de que aquela informação é falsa e aí ele vai pesquisar, pode constatar se é falsa ou não. Essa bagagem cultural é muito importante e que vem da educação que já é uma questão tão grande, né? A gente já continua, mas, Joninho, você quer perguntar? Tenho uma dúvida. Por favor. Como disseram aí mais cedo, a gente conhece alguns sites, uns sites mais falados aí que mostram fake news. A justiça tem domínio de bloquear esse site? Sim, tem. Hoje, a gente não tem isso ainda em tempo real, mas nós já estamos de forma bem avançada, o judiciário está entendendo bem, vamos dizer que está se especializando nessas novas áreas do direito. A gente que estuda o direito de tecnologia vem já de um bom tempo acompanhando essa evolução e antes era difícil você explicar para um juiz que ele tinha que bloquear um site. Rapidamente explicando como era essa dificuldade, o caso da Daniela Sicarelli quando ela foi filmada com o outro namorado dela lá na praia de Ibiza. O juiz simplesmente determinou que fosse retirado o site, o domínio YouTube do ar. Tirou o YouTube todo. E o YouTube ficou fora do ar dois dias. E era só tirar o vídeo. Mas aquela história... A gente fica sem WhatsApp de vez em quando por causa disso. Por conta disso. Por conta disso. E aí a gente toma antidepressivo, antiremédio para... Instala o Telegram. Instala o Telegram. É o momento da infidelidade. Corre todo mundo para o outro. Mas hoje o judiciário compreendeu isso até porque os casos aumentaram. Então quando há essas possibilidades ele emite uma ordem judicial para um lugar chamado registro.br que é onde passam todos os domínios de internet no Brasil. Você pode instalar o domínio nas Ilhas Coco lá na Indonésia. mas ele vai ter que ter uma porta de entrada que é o Brasil. Então ele tem que ter esse registro aqui. Ele manda um comando ele vai lá e fecha isso até a segunda ordem. Que é o que acontece no caso quando aconteceu com o YouTube. Isso vai para lá e depois também replica para as gerenciadoras de conteúdo para que elas também não divulguem. Mas tem um controle e isso é rápido. Dependendo da situação podem pegar o exemplo que o Fred está falando aqui. O WhatsApp tem vezes que ele de manhã está bloqueado de tarde ele já volta. Então tem esses controles bem rápidos hoje. Perfeito. Obrigado. Respondido? Muito bom. Agora gente vamos ouvir música? Pode ser? O que a gente vai ouvir agora Lorena? Lindo Lago do Amor. Ah, o Lindo Lago do Amor. Quem não gosta dessa música é maravilhosa. Linda, né? A gente já volta depois do intervalo. E bem-te viu, bem-te quis A sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol E a chuva abençoou O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por Qua será Que o sapo entregou Ele tomou um banho De água fresca No lindo Lago do Amor Maravilhosamente Clarágua No lindo Lago do Amor Ele tomou um banho De água fresca No lindo Lago do Amor Maravilhosamente No lindo Lago do Amor E o bem-te O bem-te quis A sábia, a sábia já A lua só olhou O sol e a chuva abençoou O vento diz Ele é feliz A águia quis saber Por que, por que, por Qua será Que o sapo entregou Ele tomou um banho De água fresca No lindo Lago do Amor Maravilhosamente No lindo Lago do Amor Ele tomou um banho De água fresca No lindo Lago do Amor